Trey and the beat Faturando lucro na semana, agenda lotada, sei várias me ama Só se acalma quando cê me mama, hoje acordei com uma sede estranha Por esse freco e matar um caos, tive que sacar minha ursa Passar na balada mais lotada e resgatar as modelos de luxo Já não ligo como que eu me visto se ela só quer ver a minha carteira Gabi é o mais cometado, da favela inteira Sempre bem amado, busca que cê deita, lindo e posturado E mais de você, se for pra cantar o que vivo, sente e assiste a trajetória Novo de tudo e muito rico, o meu semblante é de vitória Loreal da Sô, se perdeu na loucura da noite, na minha evoque Ansia pega só te quero hoje, esse é meu bonde Faz um tempo que eu já tô vivendo a vida querendo desapegar Aproveita a chance se eu te ligar, pode ser que esteja querendo te trombar Faz um tempo que eu já tô vivendo a vida querendo desapegar Aproveita a chance se eu te ligar, pode ser que esteja querendo te trombar Então, joga o foguetão na pistela, já hiposta quando vê passar que nem vulto Minhas mulheres tem se encher no stories, é uma por dia, não causa tumulto Segundo eu tô com uma dali, enquanto a outra não responde Varas não esquece de mim, nem lembra o telefone Esquece essa porra, o amor é lorota Agora a noite tá forte, varas querendo me dar Eu macho uma dali, volto pra quebrada Pra amassar aquelas que jurou nunca mudar Se o pique quiser ser em PJ Virou fábrica de hoje, é daquela santinha que fuma e se solta Gosta de sentar na pique, virou uma mente, influência gostosa Sentando a minha piroca Foi que eu sei que cê gosta Foi que eu sei que cê gosta Faz o tempo que eu já Tô vivendo a vida querendo desapegar Aproveita a chance se eu te ligar Pode ser que eu esteja querendo te trombar Faz o tempo que eu já Tô vivendo a vida querendo desapegar Aproveita a chance se eu te ligar Pode ser que eu esteja querendo te trombar Já faz tempo né, quanto tempo faz Tô melhor que antes, tô mais atraente Maloqueiro, hoje tá sorridente Pra ver ela eu troquei minhas lentes Tipo o saldo da conta corrente Tô sempre potente, ponto patoar Desbica na noite paulista As modelos da lista gostam de roncar Fere com a nossa pra elas Mas é maloca, só a gente tá queira E cria lá da favela Meu coração tá na sala do night Quanto tempo passou Eu nem sou o mesmo Tanta coisa mudou Inclusive o dinheiro E faz um tempo que eu já Tô vivendo a vida querendo desvincular Mas tive uma secaída com a minha ex Assim não dá Quando que as feridas do meu peito Eu vou curar Maloqueiro, ouvindo o vento cedo E no meio do nevoeiro Nós virou o jogo imó Do Raiden Dá um salve, liga nas bandida Revoada na noite paulista Elas sabem que não conta forte Fode bem Ei O que nós gasta se multiplica A milhão de ferrari na pista Fica tranquila que hoje vou Cê tá com os D São Paulo é selva e nós que conhece a fauna Minha vida de artista não define as caminhadas Sete adrenalina e ao mesmo tempo fica emocionada Tá com os menor ricos, ouro no pescoço Previsamente no copo tem barra Caralho, o grau cê tá foda mesmo No pique da OLX Faz um tempo que eu já Tô vivendo a vida querendo desapegar Aproveita a chance Se eu te ligar Pode ser que eu esteja querendo te trombar Faz um tempo que eu já Tô vivendo a vida querendo desapegar Aproveita a chance Se eu te ligar Pode ser que eu esteja querendo te trombar Trey and the beat Trey and the beat Trey and the beat O que é isso?